Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trago uma dica fantástica aqui para o nosso canal Se você tá com problemas de mancha no seu box e não consegue tirar de jeito nenhum a mancha Mostrando aqui pra vocês, ó, tá vendo? O meu box, ele tá bem manchado, ó gente, ó, tá vendo? Ó, cheio de manchas, um amigo nosso que é vidraceiro, ele me deu essa dica fantástica Pra tirar completamente essa mancha do box, ó, eu vou testar ela agora, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, tão vendo? Ó, mais de perto, vocês tão vendo, ó, como tá cheio de mancha, ó Tá vendo? O meu box, ele tá completamente, ó, manchado, ó, tá vendo? Muito manchado, desde lá de cima até aqui embaixo, ó, vocês tão vendo? Ó, ó como é que ele tá, ó Viu? Ó, completamente baçado, quase nem se enxerga lá pro outro lado, ó Dos dois lados, gente, ó, cês tão vendo? Dos dois lados, completamente manchado, né? E o meu box, ele não é assim, gente, preto, entendeu? Ele é clarinho, ele não é assim preto, um box preto, tá? Ele é bem clarinho Então, gente, agora chega de falação e vamos para o passo a passo da receitinha que é maravilhosa Bora lá! Então, gente, ó, aqui eu já tenho 200 ml de água em temperatura ambiente, tá? Água da torneira, tá bom? E eu vou adicionar aqui nessa água, ó, 50 ml de álcool 70 Ó, 50 ml de álcool 70 em 200 ml de água da torneira, tá? E vou adicionar também, ó, aqui eu tenho uma acetona, tá? Ó, aqui a acetona de remover esmalte, tá, gente? Pode ser de qualquer marca Essa aqui é de 50 ml, tá bom? Tem que ser de 50 ml Se você achar aquela de 100 ml, você põe só a metade, tá bom? A acetona junto com o álcool se torna poderosa pra remover todas aquelas manchas do box, tá, gente? Misturar aqui junto E por último, pra se tornar a receita bem potente, né, poderosa pra remover as manchas do box Duas colheres de um detergente, pode ser qualquer detergente que você tem em casa, tá? Eu tô usando aqui o de coco, tá bom? E aí, ó, só mexer tudo muito bem O detergente, né, todo mundo já sabe que ele limpa, tira gordura, enfim, é poderoso também na limpeza, né, o detergente E aí, só mexer, ó, tudo muito bem, já tá bem mexidinho aqui, ó Os três, tá? E aí, ó, se vocês viram, só três ingredientes, poucas quantidades Se você precisar demais, você dobra a receita, tá? Eu vou colocar aqui nesse borrifador, porque fica melhor pra aplicar ali, tá? E aí, ó, só tampar aqui E agora eu vou fazer lá a demonstração pra vocês Bora lá E aí eu vou borrifar, tá? Por todo o box E mais uma coisa Se você for sensível a produtos químicos Você deixa, ó, ali eu tenho uma janelinha Eu não vou abrir ela, porque eu não tenho tanta sensibilidade a produtos químicos, tá? Mas se você tiver sensibilidade, você abre a janela do banheiro, a porta, deixa aberta Usa uma mascarazinha E se for sensível na mão, você usa uma luva, tá, gente? Agora eu vou passar ali pelo lado de dentro Depois eu vou passando tudo pelo lado de fora, tá bom? Ó, vou mostrar aqui pra vocês que eu já apliquei Ó, tá vendo? Desde lá de cima até embaixo, ó Tão vendo? Ó, já apliquei Tá bom? Olha ali embaixo como tá muito manchado, gente, ó Vocês tão vendo? Tá muito, muito manchado Eu vou deixar agir cinco minutinhos, tá? Ele mandou deixar agindo cinco minutos E daí eu vou voltar e passar, ó Essa esponjinha aqui Se você não quiser usar uma esponjinha dessa Você pode estar usando a lã de aço, tá? Não risca o box Pode ficar tranquilo É... Uma esponjinha ou uma lã de aço, tá? Ou uma outra coisa que você esteja acostumado A usar aí no seu box pra limpar, tá? Mas não vai usar algo que vai riscar o seu box, tá, gente? E aí, ó Depois de cinco minutos eu volto e continuo aqui com vocês Ó, gente, já deu cinco minutos Agora eu vou passar ali pelo lado de dentro e pro lado de fora, tá? Ó, gente, já deu cinco minutos Ó, gente, agora eu vou mostrar como é que ficou Depois da gente jogar água, ó Vocês estão vendo? Ó, a maravilha que é essa receita, gente, ó Peraí que a luz está estourando Vou diminuir aqui, ó Pra vocês verem Peraí que diminuiu até demais Ó Estão vendo? Olha só, vou mostrar esse lado aqui pra vocês Ó Toda aquela mancha, gente, que estava no box, ó Ó, estão vendo? Saiu tudo, tudo, tudo Ele tá molhado ainda Ele tá molhado ainda Por isso que vocês estão vendo assim, tá? Ele tá molhado O box ainda tá molhado Por isso que vocês estão vendo, tá? Assim, molhado Mas, ó, gente Mas, olha, a receitinha é maravilhosa, gente Testa aí na casa de vocês, tá? Ó a maravilha que ficou Então, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui Pra ele não ficar muito longo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado aí Dessa dica maravilhosa, tá bom? Compartilha esse vídeo pra ajudar mais pessoas Eu vou ficando por aqui Um beijo no coração de todos vocês E até o próximo vídeo Tchau! E até o próximo vídeo Tchau!